E aí Imaginar o Corel, todas as facções embaçadas Já fizeram vídeo disso aí já, véi Ahn... deixa eu ver Tá vindo de três lugares, né Bela Porta E você tá vindo desse aqui Especificamente Tá Ante grande Pra todo lado Com isso que a gente vai tomar uma cova das sombras aqui, ele só tem o pêndulo, tá. Acho que é bom deixar o arqueiro aqui também. Não, não. Desse lado aqui, sanguinário de Khorne, duas crias do caos. Grupo três. Aqui também tem um pessoalzinho, né. Aqui tem mais gente. É o que parece, mas a torre eu vou deixar do lado do Belacor. Ele é mais perigoso. Game, Meg, boa noite. Quando vai jogar de Catarina no Impérios Mortais? É, cara, aproximadamente daqui a uns 83 anos, velho. Chutando assim, perto assim, eu diria. Esqueletos, vamos colocar aqui. Guarda-tumba. Aqui. Carniçais aqui também para dar debuff. Ahn, acho que dali não vai vir ninguém desse lado ali. A menos tem uma coisa escondida ali, aí você fica com a surpresa. Então vou colocar essas duas guarda-tumba perfurante aqui. Pode ajudar contra o Belacor. Meus esqueletos. Acho que dá para deixar aqui alguns. Não sei se apesar de tantos ali, mas enfim. Aí sobrou dois zumbis. Pode ser colocado aqui para servir de bushel. E uma guarda-tumba que a gente pode colocar aqui. Ah, é possível, né, Meg? Ou é sorte ou é roteiro, poder do Ainz. Deu com quatro. E vamos lá ver o que vai dar esse aqui, velho. Se a gente ganhar, nunca duvidei. Se a gente perder, sempre duvidei. Tchau, tchau. Mísseis estão prontos! Vampire! Prontos, Poeman! Também o soldador precisa dar debuffo com esse cara ali Eu não estou tirando direito arqueiros Ele cura pra caramba também Cuidado! 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 Vamos marchar! É a porta! Estamos brigando com uns caras aqui que conseguem dar tanta volta assim Abre o soldador de Vampire! Abre o soldador de Vampire! Tá, outra vez cercada aqui, vai outra torre aqui Tá se curando, maldito Não dá pra cercar ele não, ele sai da posição muito rápido Não dá pra cercar ele Os demônios não vão correr, mas o resto, vamos ver aí E aí E aí E aí A gente vai mandar você pra ajudar, senão a gente vai morrer tudo bem isso aqui. Desenvolvimento, ataca! Sorceria! Taino! Taino! Vou trazer esses voadores pra ajudar com o Belacore lá. A vira dele tá descendo agora, mas ainda assim tá... complicado. A gente do meu general também tá indo de base. Morreu. Sai daí Morbius 3, você não pode ser cancelado? Temos nem Morbius 2 ainda. Fudeu. Aí azedou tudo. Você deve ter voltado o que eu pedi, né? Belacore tá meia bomba ali. Aqui Arthur, boa noite. Esses espadas do Chaos ali também, não sei como é que vou matar aquilo ali. Mísseis prontos! Mísseis prontos! Eu sei que aqui morreu todo mundo. Agora! Eu quero retirar vocês daqui pra ela ajudar. Eu quero retirar vocês daqui pra ela ajudar. Eu quero retirar vocês daqui pra euiki. Mла É o seguinte, vêm vocês pra cá Quer até dar essa volta aqui Se bem que eu acho mais rápido fazer esse cara com ele aqui Melhor, tá quase Vou pegar umas tropas emprestadas aqui Eu queria menos atacar na verdade, mas é beleza Vai lá, espadas do carro de novo Os caras não correm, não Não é? O que é isso? Ah, se ele ta vindo pra cá, então eu volto O que é isso aqui? Regimento de zinth Por que eles não estão subindo por aqui? Esses aqui dão uma volta O cara não corre Eu não sei, mas as tropas não querem ir pro centro da cidade Aqui foi todo mundo A seleção de raças guerreiros do caos colocaram as facções dedicadas ao meu responsivo diviso Os demônios dão A gente vai colocar tudo numa aba de demônios do caos Onde cada deus e daniel quem divisam Poderia Finalmente correr E aí 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 Para o Heldenhammer! 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 Ele vai precisar se curar mais do que a gente dá dano nele! Para o Heldenhammer! Para o Heldenhammer! Para o Heldenhammer! É complicado! Para o Heldenhammer! Para o Heldenhammer! Ele está cercado e não toma dano! Para o Heldenhammer! Para o Heldenhammer! O Heldenhammer! O Heldenhammer! O Heldenhammer! O Heldenhammer! Ele vai precisar parar de tomar dano! O Heldenhammer! O Heldenhammer! O Heldenhammer! O Heldenhammer! Heldenhammer! O Heldenhammer! Heldenhammer! Ele vai estar procurando! O Heldenhammer! Ele vai morrer um pouco cinzento! Ele vai morrer um pouco cinzenta! Ele vai morrer um pouco cinzento! E eu espero que você seja a última cidade do Trot. Do Trot não, do Trog. Tudo igual. Tá puxado os exércitos aqui, hein? Atacar a dor infinita? Stalia quer atacar a Carcassonne. Olha como a máquina não tá nem aí pra quebrar a tratada. Eu tenho que conversar com ele, tá nem aí. Aí quem fica com feia a habilidade baixa sou eu. Certeza. Era só mudar lá no código deles o negócio da máquina. Quando ela for declarar guerra em alguém que tem vassalo. Você tem que considerar que ela tem que pensar se ela quer declarar guerra em quem é o Suzerana. Não no vassalo. O vassalo vai ser mais fraco mesmo. É o que a máquina vai querer atacar. Mas o Suzerana ela pensaria duas vezes pra atacar. Os príncipes sangrentos. Pode colocar esse aqui pra reduzir o posto de animar mortos. E aqui pode vir você, né, menino? O outro caiu aí, infelizmente. Mas tá bom. O importante é que voltou todo mundo. E agora eu posso pegar umas tropas melhores. Deixa eu passar a galera aqui. Pô, mas eu sou um vampiro confiável, eu juro que o que quer que eu seja. É, não volto nem ferrando isso aqui. É guerra total a todo momento mesmo. Viro até aqui, que não dá pra atacar ainda. Voncar. Vão, não é um exército tão difícil assim de você brigar. Pra ser sincero. Vão, não é um exército tão difícil assim de você brigar. Ainda mais que os dois vierem em marcha aqui na nossa cara, né? Vão, não é um exército tão difícil assim de você brigar. Que isso aqui? Bônus de vestida mais 50% para a verdade designada. Ataque voraz, a verdade firme. Ah, pena que eu não tenho o Femir, né? Deixaram morrer todo mundo pra matar todo mundo? Acho que eu mato qualquer coisa, mas eu tenho aquele equivalente. Se eu morrer com o mecanismo morto, tá bom. E aí, Rodrigo, boa noite. Fica aqui quietinho, repondo. Se bem que tem totem aqui, né? Vem aqui, ó. Dá um passinho pra cá. Aí a gente vem aqui, puxa essa galera aqui. E aí? Pegar uns montos, né? Vê que vocês veem esse bufo de montos. Pega uma carreta dessa aqui pra dar dano de magia pros caras. E tamo full de novo. Compensa demais. Pode colocar armadura em vestida. Zen com sono. Dá pra tirar oito piques da mão deles. Daria pra atacar o exército do Thorgrim. Já atiraria um exército bem forte deles, ó. Aqui são os três povoados que os anões têm. Então se a gente pegar aqui, meio que acabou pra eles. Deixa eu gastar esse... Último ponto aqui. Pegar a espingardeira da Silvânia? Pode ser, vai. E aí, viciado, cara. Viciado. Não joga nem três horas por dia. Viciado. Como é que pode ser viciado desse jeito? Queria eu ser viciado. Chansa de buscar de 76%. Como é que pode? Acho que eu sou obrigado a atacar o Thorgrim, né? Ficar livre dele logo. Esse daqui... Bônus de vestida. Runa da Coragem. Não lembro o que que faz, mas vou colocar pra carvagem negra. Vão acabar com todos os agimentos de nomados aqui e o Thorgrim, né? O que vai ajudar bastante, minha vida. Onde que eu vou atacar? Pode ser aqui. Já pega dois pontos e uma ponte. Master Necromancer Master Necromancer O que a humana da parade faz que eu esqueci? Que os aliados moram na psicologia? Esse projeto não machuca hein? Porque a carragem do meu herói não é motorizada É demora muito para chegar Pode ficar desse lado aqui O que é isso aqui, mano? Ah, eles mudaram o projeto da arma de enxofre, que legal Antes não parece que não tem diferença nenhuma do esqueleto normal que girou a calteira O problema é só esse dano aí, né? Sim, eu vou, Swiffer Necromântico Eu sou um mestre O que é isso, meu? Vai morrer melhor, tem o que fazer Com esse foco aí, não tem o que fazer mesmo Foca mais e tapou Agora eu vou focar no general Diversão Muito bem Eu me movi, Swiffer Diversão Diversão Diversão, diversão, diversão São três ainda Eles nem estão pro teu espírito que estão indo para os poderes Só quer matar um general, mano Master Necromancer No ar. E aí Eu vou ir. Muito bem, Swiffer O que é muro? Eu não agendei nessa brincadeira, que saco meu... Não, mas o foco nos jogadores... O foco nos generais não existe no AR3 Você está reclamando de coisas que não existem Master Necromancer! Master Necromancer! Master Necromancer! Master Necromancer! Não! Master Necromancer! Max! O que é isso? O mestre necromancer Vamos ao nosso carnaval de novo Não estou nem aí para como está programado Glória à morte Com haste A vontade de Anhell vai Cuidado Engenharia Engenharia Mas ele estava fazendo trabalho e meu amigo não fez nada para ajudar Tu acha que eu deveria pôr o nome dele no trabalho? Você que decide Eu não vou colocar ele não Se fosse seu amigo mesmo eu tinha ajudado Se fosse seu amigo mesmo eu tinha ajudado A verdade da escola aí A verdade da escola aí Fanhells dançam, Maca E rapidamente Se fosse seu amigo Eu perco, Swift Eu vou pegar a cobertura da pedra aqui né Pega a cobertura da pedra aqui né Isso prova vai levar O time vai levar Descobri Bota ele Tá Será que possui Não importa Bartê Atenção! E aí E aí E aí E aí E aí Mark this day in the book. I can't wait. I can't wait. I can't wait. I can't wait. I hope my carruages and necromancy who died from the focus will be. I will send the feedback back to the focus again. I can't wait. I can't wait. I can't wait. This is good for me. Matador of rancorosos, which will leave my cama space? I will never know, I'm a wolf. The study of 10% and the focus will be 10% in the local province. Okay, who ran to life? Men of the necromestrian, I'm good. Percebeu que a maioria dos senhores scaven usam colar de pé dimensional? Não Coloca aqui para fazer a manutenção do exército Coloca aqui Minha vontade só Sim, meu filho É hora de morrer Não Destrói eles Está no meu caminho Vai atar esse cara aqui Vai correr Correu bastante ainda Estão incontestável, tchau Vai sobrar uma floresta aqui depois Estão incontestável As questões já vão aumentar a corrupção que vocês tomam aqui no lugar Estão incontestável Estão incontestável Pode colocar... Impacto sombrio Aumentar liderança quando você atacar Caça inimigos Pode ser que esse cara aqui tente ir para o Carvalho dos Tempos Não, não alcance Está de boa Cripa seca Coloca-me Descobre-me Delivar ela para mim Delivar ela para mim Tudo morre E aqui a gente tinha chegado em Albion Cheguei a ver se eu posso fazer alguma coisa na frente do Belacor, aparentemente não Traga-me a Flesh do Craft Ahn Ahn Trimble, mortal Ahn No próximo vou ser todo-powerful Conde Drácula Zarnagrund, ninhos da área que está com a cornição baixa Aqui também Vou manter aqui O Hearth, a gente está indo para cima da cidade de Skaven Como os dois exércitos saíram e a gente matou eles, acho que dá para a gente atacar aqui agora Show Promíncia garantida, pode colocar Crescimento, guarnição Tira essas coisas aqui Flaquinha de vídeo nova aí, agora vai streamar Warhammer 10 mil na batalha 40k 4k, quer dizer, 40k e Warhammer Não aceito menos Crescimento Crescimento Não 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 Traga-me a carne para a craft Ok Sim Sim Estou avançando aqui né velho Não tem interesse nenhum em pegar Norska Mas que opção que eu tenho? Tenho que pegar o mapa inteiro Aparentemente Tô Tem que pegar o mapa inteiro Tem que pegar o mapa inteiro E eu tenho que pegar o mapa inteiro Ainda Inclusive Inclusive Norska Para quem jogou com os Guerreiros do Caos Deve estar anotando que Norska está com uma epidemia de fantasmas A infestação de fantasmas Vocês perceberam Na hora que você chega aqui em Norsk e libera uma facção pra gravassar ela, ela não existe na antipomacia, ou você vassaliza ela e também não aparece na antipomacia, ou você destrói ela e não aparece que ela foi destruída, mas você destruiu. Várias facções fantasma estão passando por Norsk aí, velho. Ah, meu PC vai ficar velho por um bom tempo mesmo, tem outras prioridades do que gastar em computador no momento. Simplesmente não dá, é computador ou tem onde morar. Um verdadeiro diplomata pode escutar muito dentro do mundo. Pior que ele nem me odeia tanto, olha isso aqui, tá menos 6 a parada, por que o cara declara guerra assim? Menos 6 não é nem hostil. É brincadeira, velho. Esse trem descarrilhou completamente já dessa campanha aqui. Ah, o Gringor morreu, estou no lugar dele já. Caiu na bait. Vou chutar em guerra com os caras aqui. Isso é bom pra mim. Olha, Urzeg, eu até esqueci que você estava aí em cima, viu? Esqueci completamente que você estava aí. Esse mordeu a bait, mordeu, mordeu com tudo. A curvinha... Nossa, ele é ameaçado fazer a curva e não fez. Mas eu pego ele no próximo turno. Orion, voam todos mortos. Ai, a fala do feiticeiro está recrutando esqueleto, mano. Que bom demais, velho. Não tem como. Eu criei minha própria mucilon agora. Se mucilon não existe, eu criei ela, velho. É maravilhoso esse negócio de entreposto. A melhor coisa do Arbor 306 é ser entreposto. Um negócio maravilhoso que é isso, velho. Que é um negócio maravilhoso que fará? Que ruim é ele? Por favor. Que ruim é então? Que ruim é? Que ruim é isso, velho? Essesinos? Deveja se inscreva na sua plataforma. Eu já estou com mais legal. Então, eu acho que você vai se inscreva em casa. Parece que ele é só na batalha que ele está ali, eu já estou diante de Orden Vampiro é mais caldo que Orden Vem até aqui que eu preciso de um turno de reposição ainda Fiquei que enfrentar o Gris com o guarda da tumba dos vampiros e criando o caos de 20 do mesmo exército, ai que maravilha Só oito reposso que for que dá essa experiência maravilhosa É uma composição de exército que você nunca imaginaria enfrentar, tá ligado? Oito pingos parece que você está torto, velho, vai ver o que é bom Oito pingos parece que você está torto, velho, vai ver o que é bom Oito pingos não era torto assim Oito pingos não era torto assim Não, mas está meio torto, eu lembro que oito pingos era retinho por acima Enfim, sei lá Oito pingos foi muito nerfado, antes era uma probabilidade de quatro cidades, que eram essas duas aqui e essas duas aqui Agora só tem duas Apenas tristeza E ainda tinha aquele bônus maravilhoso também no Armor 2 de você ganhar renda aumentada na província e em província adjacente quando você pegava ai pra nós né Aquilo ali ajudava pra caramba a fazer dinheiro Vem até aqui E crusca na porta externa Eles vem até agora Próximo turno O pacto será colocado. Eu vou estar só. Você tem um acordo. Não você, Dan. Escolha o seu próximo. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. O tesouro se não está forte. Tira esse cara aqui. Pega a guarda da tumba. Dois desse aqui. E é isso. Aqui pode colocar a força da arma. Dá para recuperar até a guarda da tumba aqui, né? Não perdeu muita vida não. Está de boa. Michel Temer. Seguimos aqui a conquista de Albion. Se é que o Belacor foi até mim, eu fui até ele. A escuridão vem. Você está morto. Hulk Cinzento. Vem para cá. Ainda estou tomando corrupção apesar da corrupção vampirica está em cem. Tem que descer mais a corrupção do caos. A Michelle tá emboscada Deixa ela aí Ataque esse cara aqui Tá perdido Acho que ia perder tanta gente assim Um turno não, mas tudo bem Fica um turno pra repor aí Coloca vida Sim Aqui Eles esquemam e provavelmente tem uma cidade aqui Deixa eu confirmar quantas cidades eles têm Quatro cidades Ou seja Essas ruínas aqui da direita também são deles Mata a tribo e Karakidun Chegar ali que é o problema né Isso é melhor ser importante E aí Faxa da interferata, tá acordada pra vida aí? Deixa eu dar uma coisa pra você fazer da vida, velho Aí você Não tem nada ainda aí Preciso de mais monstros É, acho que vai dar pra fazer o exército fumou se não tiver chegado lá não Mas vamos ver Se quiser também me ajudar aqui Esse cara só toca essa cidade aí Embora seja muito legal recrutar a rex guarda, é bem o último da Reaper, eu não vou poder curar ela né Se nada estiver morrendo Então eu acho que não tenho vontade nenhuma de liberar a rex guarda ali Fazer dinheiros né Tem um marco aqui O que é isso? Infantaria monstros, gosta de projétil Ah não Isso aqui é um ogro zumbi Investido de ogro Ah não Como que eu pego isso? Meu amigo Ogro zumbi Não, não é possível É o que eu queria É o que eu queria É o que eu queria É a noite Grave times Ogres, meus zumbis Não desculpe Hummm Isso aqui é difícil de bater, velho né Talvez vocês não me buscaram pra fazer isso vim pra cá Isso vai ser feito E vocês caem na bait Tem muita gente ali E eles não, boa noite, tudo bem? Ah, bem servido Pode colocar aqui Crescimento Estou aqui melhorando Norsk Não ironicamente Ready Grön ainda vai abandonar Grön Grön estava com o exército Com 4 orques negros Agora ele tá com um exército que tem 4 rapazes. Que bora, hein? É só play nervoso de altíssimo nível aqui nesse canal, não é só como é que é? Não, não, não. Depois eu cuido de você, estou destruindo os anões lá em baixo primeiro, prioridade. A parte boa é que o Arkion não tá vindo pra cima de mim ainda. Deve estar ocupado por alguma coisa. Ó, a bait. Olha a bait, olha a bait. Olha a bait, 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 olha a bait... Mas é um, é um ferro. Ai, eu não tenho palavra. Mas é um, né? Definitivamente é um. Aqui caiu. Não vai morrer ninguém, então tchau, Orion. Não aguento mais brigar com o evo da floresta. Bom, aliado Martela Árvores... Pedido de ser ocupado para ajudar a tutelige facção, mas tá bom. Tu me fará com eles. Mais uma guerra pra lista, né? O que que é mais uma? Olha, depois dessa campanha aqui eu tô quase considerando colocar um mod de exaustão de guerra, igual aquele negócio que eu usava no Bannerlord Que quando a guerra dura muito tempo automaticamente você ganha paz, que a galera se cansa, tá ligado? Tô considerando seriamente colocar esse mod, velho Para as futuras Mas ao mesmo tempo eu ficaria triste com esse mod, porque se uma guerra tá tão boa e ela vai acabar do nada, é meio complicado Isabela A coisa é não ter paz, a outra coisa é não ter paz, dá pra entender né Berrante da caçada selvagem, aí ó, peguei do Orion Queria aprender Bom, claramente esse berrante tem que ser pro exército focado em cavalaria Tipo esse aqui Muito bom Muito bom Vonkar Acho que era hora da gente destruir a facção do Orion finalmente Pode colocar aqui defesa corpo a corpo Você pode colocar armadura Vida e força da arma É noite É noite É noite É noite Vão atacar a bigorda do Vral E limpar a diversificação do mapa Vamo para aqui Multirado Passee eles Só mais duas arvorezinhas e já cai tudo isso aqui Eu acho que volta, velho Porque no evento dos anões vai aparecer as facções que morreram, então Por que que o dos Elos não voltaria? Sabe a Lorda e Isabela? Nem Saison Não, 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 não Ho, ho, ho Voncar Próximo turno distro com a facção do Trove Se isso der certo Aqui, vamos para o Penhasco Negro Pegar ali a última cidade dos anões Sim Sim Saudades de jogar de anões já O problema de jogar de campanha de anões é que sempre tem saudades de jogar de anões Só tem essas quatro cidades aqui embaixo Perfeito, a Aranessa vai ser uma excelente vassala para mim aqui Confio totalmente A Aranessa A Aranessa A Aranessa Estou só adiantando aqui minhas cinquenta guerras só Se não eu não jogo, né Quando eu começo a editar eu fico vendo Caralho, eu joguei três horas, eu vou passar três tribos, velho Não é possível Estou tentando dar uma adiantada, se não Não vai acabar nunca, velho Estou tentando dar uma adiantada Estou tentando... Estou tentando... Estou tentando... Estou tentando... É, essa parte vira uma serva de Nurgle, eu já vi já. Se não me engano foi uma das primeiras campanhas de vampiros que eu fiz na época que eu li a lore ainda, acho que eu cheguei a esbarrar nessa parte aí. Outros tempos, outros tempos. Vamos subir aqui pra bater nas últimas cidadelas do Pelacor. Ficar livre dessa bagaça também. Onde o Drácula? A gente vai pra cima do Kulik. Não, agora que você não alcança, mas próximo turno. Se entrega em mim. Eu vou só... Se afinalizar meus corpos. Carta-se, Marge! Desenfarça-me agora. Agora! Dança, Mecca! Então, meu amigo... Apareceu a facção do Kruger e do Grizzles na minha... Tipo, um AC agora. Quanto tempo até eles declararam em guerra em mim, o que vocês acham? Traga-me a Flesh, Chakras! Sim, você será recompensado. Traga-los para Arnick! Agora! Obliterate! Obliterate! Próximo eu vou ser todo poderoso. Ele morre após empurrar ela em um stack e se empalar junto, dando seu anel de mortalidade para ela. Casalzão da porra até o final. Você pode gostar mais dele do que a da Isabela, Azul, mas ele não gosta mais dele do que a da Isabela, ele gosta mais dela. Sim, meu Deus do Senhor! 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 Ele acabou de aparecer. Opa! Julgamos mal o Grizz aqui. Julgamos mal ele. Na verdade, ele quer conversar para uma curva comercial, que é raridade. Eu aceito. Poucos conversam comigo sobre essas coisas. Não, não é que eu gosto mais dela do que dele, Azul, entendeu? Eu falei, você pode gostar mais dele do que dela, da Isabela. Só que o Vlad, ele gosta mais dela do que dele, entendeu? Aí, obviamente, ele ia se matar, velho. Ahn, deixa eu nem chegar nessa parte não, Arthur. Como eu falei para você, velho, fim dos tempos você ignora. Por mim, os dois podem ficar mortos? É, então, Arthur. Na verdade, eles já estão, né? Afinal, eles são mortos e vivos. Então, meio que eles já estão mortos, só que eles estão vivos. Aí, é aquele debate que a gente já fez algumas vezes nesse canal aqui. É muito bom que aparece ali, ações militares contra, vai listando, 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 listando. Aí, tem uma hora que o jogo cansa de listar de tanta guerra. Ahn, toma só o emblema da facção aí, foda-se. Nem aparece, velho. Se ainda pode matar, então não está totalmente morto. Aí, é debate, né, Rodrigo? É o que eu falei, velho. Porque eles são mortos e vivos. Você pode matar algo que já está morto, vivo? Ele é considerado mais morto ou mais vivo? É algo a se pensar aí, velho. Achei o ratinho! Ratinho, iô! O Martela Árvore é tão bravo que ele está indo para cima dos anões de cara que erguem sem nem eu ter pedido, velho. Isso aqui é aliado, não tem como não, velho. O que está morto não pode morrer, a menos que esteja vivo. Afinal, é um morto vivo. Então ele pode morrer. Uma lenda pode morrer? Lógico que pode, velho. Você nunca viu a galera jogando aquele jogo lá, o Liga das lendas? Ficar morrendo a partida inteira e depois falar GG, time lixo. Vem até aqui. Isabela dá uma volta olímpica aqui, meu amigo. Não está escrito essa volta que ela deu. Me enxergue aqui. Me enxergue aqui! Me enxergue aqui! Sério mesmo? Tá bom então. Vamos lá. Se um dia alguém chegar lá e falar que faz filosofia eu vou tentar isso. Se alguém chegar lá e falar que faz filosofia eu vou tentar isso. Não está escrito essa volta. Se alguém chegar lá e falar que faz filosofia eu vou contar isso. Assim você pode ficar no mesmo grupo aqui, todos os voadores Vou pegar aqueles caçadores de salteador ali, tem uns incríveis esquem escravos que com certeza vão ajudar nessa batalha aqui né velho Dá medo só te falar esse nome, esquem escravos Vai dar até um arrepiozinho O vampiro é um ser vivo, só que não tem... só que... Não tem todas as características Porque ele tá morto Então ele não é vivo Ah velho, eu vou dormir com ele meio atingido hoje Aí não dá Pode ser o lance de carne e sal pra zumbi O carne e sal ele... Caralho É difícil de explicar Mas o carne e sal ele come corpos... O carne e sal ele abandonou o aspecto humanoide que ele tinha do ser que ele se transformou O humano e o carne e sal é bem diferente de um zumbi humano Ele tem um aspecto mais bestial eu diria Dado que é a aparência desse rapazinho aqui Pro zumbizinho Rapazinho aqui Eu definiria assim O que é a aparência desse rapazinho Podemos jogar Só espera acabar essa batalha aqui rapidão Você pode matar quem está vivo Então ele seria um semi-morto Ah velho Ô advogado, ajuda aqui Heori Ô Heori Imagina que você tá em corte Alguém chega com um caso pra você defender Se o morto-vivo está morto ou vivo Não, não tem tempo a cheirar na moranha não Me ajuda aí velho O lado da defesa tá acusando que ele está vivo E o lado da acusação tá falando que ele está morto Aí tem que debater aí, por quê? Ele tem uma série muito... Me divertiu, sei que a série é uma bosta Mas me divertiu bastante assistindo ela O nome da série se chama iZombi É baseado num quadrinho E ela tem muito esse conceito De vivo e morto, de zumbi Porque a protagonista vira um Semi-zumbi Só que ela só vira zumbi mesmo quando ela não come Aí é tipo um Quadrinho de super-herói entre aspas Onde o poder dela é virar um morto-vivo Quando ela precisa Quer dizer, ela já é um morto-vivo Mas tipo, ah não sei mano Mas é divertido Ele foi cancelado Ele foi cancelado Ele foi cancelado, né? Acho que em todas as séries e filmes O zumbi geralmente só vai atacar de carne fresca Ou seja, criatura tem que estar vivo e acabado de morrer E a carne saindo come cadáveres Pode ser também Faz sentido Faz sentido Um poder antigo está crescendo Faz sentido Essa abordagem de cadáveres tem muito no The Witcher O Witcher 3 é... Qualquer coisa que você faz no The Witcher 3 Ele fala assim Ah, se você deixar esse cadáveres tem que vir Vai vir uns caras de saia Sinistro aí Vê tudo Tá coçando Socorro Estou saindo Estou saindo Estou saindo Desta bonequia Estou saindo Estou saindo O fenômeno O que é isso? O que é isso? O Zumbi, o Zumbi, o Zumbi e o Carniçal! Tá, vou com a bagaceira aqui... Ação destruída? Aeee, grande dia! E o último ponto do Vonkir vai para a investida. Ação destruída! 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 Ação destruída!